Vamos lá? Vamos lá, Gany. Ah! Vamos lá? Ah! 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 I love you! Hey, a small girl who is who you are. There you go. Just ground. Sh wired. 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 O que é? Moussa? 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 Hi, everyone. Welcome back to my YouTube channel and to a very beautiful day como vocês gostaram? tudo bem? tudo bem? eu espero que vocês gostaram agora que vocês gostaram do novo like, share and subscribe se você não se inscreve então se inscreve se inscreve se inscreve agora o nosso modelo foi feita eu acho que minha mãe já era um dia agora que eu fiz aqui então ela foi feita agora que eu fiz aqui hoje eu ainda sou feita e eu vou dormir agora eu vou dormir eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui agora eu vou fazer aqui então eu vou fazer aqui e a minha.. Olha isso! Olha isso! É uma hora de jogar um dia. O que é isso? Olha isso! Bete! Vocês podem ver quem é? E temos um novo produto. Nós dizemos... Marcos! 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 e isso é o nome do PANI, MRCHE, CHUKAS isso é o nome hoje nós temos um novo tish invento não é? e isso é o nome do PANI, MAMA tem que fazer Roozhe-DAR, olha olha, olha olha, olha come on come on, o que está se achando come on o que está? 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 é isso aí ok bye bye então a mãe chabel no style no style in the room no e 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 você vai com a sua força e a gente vai com a sua força ok ae ae o ae 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 ahahahahah 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 ahahahah o que você está dizendo? ahahahah ahhh o que você está dizendo? ahahahah eu vou te mostrar também e depois eu vou te dar também minha saih plate agora eu preciso saber Eu já fiz com os alimentos e já fiz com os alimentos. Eu já fiz com a chave. Agora eu vou comer com chával. Como é? Muito legal! Nós nos feijas à comer antes. Depois nós nos feijos de estar sempre preparando. Nós nos feijas à igreja. e agora esteve aqui desde a academia desde a academia desde a academia aqui nos vamos ver aqui nos vamos aqui nos estamos distribuindo as pessoas não estão agora 11h30 e vamos começar a segunda o próximo a sessão e vamos lá e aí as pessoas estão falando então vamos continuar e vamos continuar então vai ser agora vamos continuar e e vocês também estão fazendo doutores para todos e quem não se inscreve no canal e quem não se inscreve no canal vocês também estão fazendo doutores para você ou vocês vão se inscrever então vocês estão vendo vocês depois de um prazer depois de todos os dias todos os dias estão fazendo isso vocês já estão fazendo isso eu estou fazendo isso agora eu estou fazendo isso eu estou fazendo isso porque este tempo está perdido 4 minutos e 5 minutos já está terminando então veja que eu tenho que fazer que eu tenho que fazer para quem quiser para quem quiser e para você fazer o programa já foi O programa já se tornou. Se inscreva. 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 Bye-bye. Oh. Bye-bye. 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 Bye-bye.